O vice-presidente Hamilton Mourão comemorou o avanço da nova previdência no Senado. Mourão esteve em Palmas, no Tocantins, no 16º Fórum Internacional de Administração. O fórum, realizado no estado do Tocantins, é o maior evento de administração da América Latina e reúne representantes de nove países, entre eles, China, Portugal e Uruguai. Um fórum como este, ele discute a ciência da administração e essa ciência da administração verbera em novos modelos de gestão. E isso se dissemina pelo país e pelo mundo, haja vista que é um fórum internacional. Portanto, nós estamos atrás disso, de fazer inovação através de bons conceitos de gestão. Durante a cerimônia de abertura do fórum, o vice-presidente general Hamilton Mourão falou sobre os desafios do mundo moderno e sobre as medidas que vêm sendo tomadas para que o Brasil ingresse em um novo ciclo de crescimento econômico. Vamos buscar recolocar a economia nos trilhos, banir a corrupção do dia a dia da área governamental e prover segurança à nossa população. Recolocar a economia nos trilhos necessita que a gente haja sob duas colunas mestras, que são, uma eu estou falando há horas aqui, o equilíbrio fiscal, e a outra produtividade. Segundo Hamilton Mourão, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para a retomada do crescimento econômico do país. O vice-presidente considerou uma vitória do governo o avanço da pauta no Senado. Sem a reforma da Previdência não há previsibilidade nos gastos públicos. Eu espero que a votação em primeiro e segundo turno aconteça nos próximos dez dias.